É uma iniciativa louvável da União de Madeiras que devemos promover porque a floresta é o nosso petróleo verde. Temos poucos negócios que tenham tantas condições de proliferar o nosso país como a floresta. Penso que depois do turismo a floresta é algo que devemos cativar e potenciar esse negócio. E com essa iniciativa que a União de Madeiras aqui desenvolve, nós apoiamos-la totalmente. Foi num almoço entre nós os dois que eu fiz um desafio ao seu comandante. O seu comandante aceitou desde a primeira hora e só graças ao seu comandante ter aceito esse convite é que hoje temos aqui a Expo Florestal. Expo Florestal Em nome de União de Madeiras, este ano, atendendo aquele benefício que existe das empresas, vamos dar aquele 0,5% aos bombeiros montários da obrigaria para ajudar o quartel dos bombeiros. Também em relação ao lançamento do livro, 30% do valor do livro vão reverter para o quartel dos bombeiros da obrigaria à velha. Esta União de facto foi a autora da Expo Florestal, isso deve ser paternidade, isto deve ser publicamente reconhecido por todos os presentes e também por as instituições que compõem o consórcio que hoje dá vida à Expo Florestal. E de facto é uma grande honra estar hoje aqui a apresentar o livro dele, até porque ao longo destes anos todos de atividade enquanto empresário e enquanto técnico florestal, aprendi muita coisa com o Tony, quer do ponto de vista florestal, quer na maneira como encara e enfrenta os problemas florestais. Música Música E agora deixo um desafio a que as pessoas realmente consultem o livro e estamos receptivos às críticas, estou receptivo às críticas do livro. Irão encontrar, irão encontrar efetivamente como a GPC Ramos disse, reconheço que também em termos tradicionais também errei alguns pontos de vistas, em termos de alguns artigos de opinião, mas infelizmente, infelizmente, a maior parte dos artigos vieram-me dar razão. Às vezes é bom não termos razão, às vezes é bom não termos razão. Mais uma vez obrigado a todos e espero que seja um excelente documento de reflexão para as pessoas e que as pessoas efetivamente consultem e que comentem o livro. Muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado a esta assistência, muito obrigado. Música Música